Bom, eu sou formado em design gráfico em Curitiba, eu vim pra cá como designer gráfico e hoje eu trabalho com animação, com vídeo, fotografia, enfim, um monte de coisa. Eu desenvolvi a vinheta do Conexão Jovem, aí vocês estão vendo alguma coisinha aqui atrás. Bom, a ideia veio de um surto, assim, que a gente tinha planejado, né, uma ideia inicial, que não tem nada a ver com essa ideia agora e eu tive bem pouco tempo pra fazer. Então, eu acredito que, assim, essa ideia não veio de mim, veio de Deus, assim, porque, tipo, pelo tempo que a gente teve pra criar, pra fazer o conceito e tudo mais, do zero, né, foi muito de Deus, assim. Assim, essa vinheta em especial eu consegui o conceito depois que eu fui visitar o cenário, que eu olhei todos os elementos, vi como é que tava a cara do cenário, o que que eu poderia utilizar graficamente, né, no vídeo, e aí eu vi um quadro negro e me deu uma ideia, né, me deu, poxa, vai ser desenhado aqui, não sei o que e tal, tá meio retrô, ah, então, esses elementos começaram a fazer sentido pra mim e eu comecei a transformar eles em um conceito pro vídeo, né. Pra mostrar que o jovem, ele é diferente e cada jovem tem uma personalidade diferente, com gostos e coisas que, enfim, agregam as diferenças, no caso, né. E tem até um detalhinho interessante que eu precisava de quatro pessoas, eu consegui três. Aí eu falei pra você mesmo, né, cheguei, Lu, não tenho, qual que vai ser a quarta pessoa? Eu falei pra você, mas eu não posso me colocar na vinheta. Claro que pode. Aí eu fui lá e gravei, eu mesmo, tocando ukulele e tal. Então foi engraçado. Primeiramente, tipo, eu queria trabalhar com uma coisa bem retrô, assim, mais por causa do cenário. Então a cor, ela já remete a isso, a cor e a forma, né, tá tudo num estilo meio vintage, assim, e tal. Eu gostei de utilizar alguns elementos dos anos 80, tipo, desenho, né, aquele desenho meio rebuscadinho, assim, que tinha em várias revistas da época e tudo mais, fita cassete, entre outros itens, assim. Eu quis juntar tudo, tudo, todos esses conceitos. Primeiro é um repertório, assim, tipo, vai depender do seu repertório. Uma pessoa que vê muita coisa, que olha, tudo, tudo é uma organização do seu subconsciente, na verdade, a criatividade. Então, tipo, tá tudo lá. Só que em determinado momento essas coisas se ligam. Isso acaba sendo a criatividade. Também tem a parte da inspiração, porque nesse caso eu acho que foi muita inspiração, porque, assim, tipo, o tempo é bem relativo na criatividade. Então, às vezes vem um dia, às vezes vem uma semana, às vezes não vem, né, então é bem complicado. E graças a Deus, a Deus mesmo, né, que veio essa inspiração bem rápido, assim. Primeiramente, você tem que gostar muito, né, é o principal, você vai fazer o que tá gostando. E tem até aquela frase em algum livro que se você faz o que gosta, é melhor ainda, porque você vai fazer bem feito e vai fazer com prazer. Então, tudo vai ficar melhor. Você tem que ter, tipo, a mente aberta pra várias coisas, né. Às vezes você olha uma coisa, pode parecer feia. Uma fotografia e você, hum, não gostei, não sei o quê, mas alguma coisa pode ser que te chame atenção. Então, você tem que olhar aquilo com, não com um olhar crítico, mas com um olhar, tipo, aberto, assim. Que isso pode ser usado pra outra coisa em determinado momento, em determinada situação. Tem que gostar de estudar, porque eu não paro de estudar. Toda hora tem que ver alguma coisa. Esse mundo é muito rápido, a tecnologia, né, até a própria arte, ela segue tendências, assim. E você precisa estar antenado, precisa estar olhando o que tá acontecendo e criando em cima do universo que é posto, né. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.